Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo da série de automaquiagem, vídeos rápidos e vídeos com dicas bem práticas para dar automaquiagem para iniciantes. E no vídeo de hoje a gente vai, vou aplicar junto com vocês pó no meu rosto, vou dar dicas de pó faciais para o rosto, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta no botão aí vermelho embaixo, inscrever-se e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos, se Deus quiser. E também deixa seu gostei aí embaixo e deixa seu comentário falando sobre o que você está achando dessa série de vídeos de automaquiagem, tá bom? Então bora lá conferir como eu aplico pó no meu rosto, dicas para aplicar pó no rosto para iniciantes. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas assim, né, e não sabe dar dos outros vídeos de automaquiagem que eu tenho aqui no canal sobre essa série, eu tenho uma série de vídeos de automaquiagem que eu comecei faz alguns dias, que falando de automaquiagem para iniciantes, tem um vídeo de pincéis, um kit de pincéis para automaquiagem em iniciantes, tem um vídeo de preparação de pele, tem um vídeo de aplicar na base, tem um vídeo de aplicar no corretivo e agora vamos falar sobre como aplicar pó. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, gente, onde eu falo sobre os pós faciais para pele oleosa, vou deixar aqui nos cards para você assistir esse vídeo depois, tá bom? Se você tem pele oleosa, assiste esse vídeo aqui. A gente tem vários tipos de pós no mercado, né, tem pó compacto, tem pó solto, pó translúcido, pó banana, que pó usar, né? Então, bora lá. O pó banana é um pó mais indicado para quem tem pele mais escura, é uma pele mais negra, porque ele dá um acabamento uniforme para selar a base e não deixa a pele manchada. E tem o pó translúcido também, que é o pó branquinho, que eu tenho esse aqui da Luiz Ansi, que é um pó que ele é indicado mais para quem tem peles claras, sabe? Porque ele vai deixar um acabamento uniforme, vai selar a base e também não vai manchar a base. E tem também os pós compactos, eu tenho esse aqui da Avon, que é um pó compacto para pele oleosa, ele é muito bom e é interessante quando a gente for comprar pós para o nosso rosto, o pó seja um pó fininho, um pó para não marcar as linhas de expressão, principalmente para quem tem mais de 30 anos, a gente já começa a aparecer alguns sinaizinhos, né, e alguns pós, se for um pó muito grosso, com partículas muito grossas, acaba marcando as linhas de expressão e fica com acabamento feio, sabe? Fica com acabamento de pele envelhecida. Então é bom a gente investir em pós com acabamento com partículas bem fininhas, com partículas bem imperceptíveis, sabe? Bem fininho mesmo. Eu tenho esse aqui também da Renata Mais, que é da Renata Mais Parela, que ele é um pó bom para aplicar nas olheiras, para selar as olheiras, e ele não tem cobertura, ele não adiciona cobertura, ele é mais para selar a maquiagem mesmo. Então na questão do pó, se o pó precisa ter cobertura ou não, vai depender de você. Eu geralmente gosto de pós que não adicionem cobertura, porque a cobertura eu já consigo com a base. O pó eu uso mesmo para selar a maquiagem, para selar a base, para que a maquiagem dure mais no rosto. Então se você tem esse intuito também só de ir o pó para selar a maquiagem, então não precisa você comprar um pó de cobertura. Você pode comprar um pó translúcido, um pó banana, um pó só para selar a maquiagem mesmo, tá? Vai depender de você. Eu gosto de aplicar o pó com pincel, porque ele dá um acabamento mais natural, um acabamento mais esfumadinho, sabe? Aplicar o pó com esponja, eu não gosto muito, porque ele acaba depositando muito produto na minha pele, tá? Eu não gosto. Então se você gosta, você aplica, mas eu aconselho a aplicar com pincel fofão, assim, de certas naturais, que o acabamento fica mais bonito. Todos esses pós que eu mostrei para vocês, eles são maravilhosos e eu gosto demais deles. Tem épocas que eu uso mais um, tem épocas que eu uso mais outro. E no vídeo de hoje eu vou usar esse da Renata para selar a maquiagem, eu quero só selar mesmo, tá? Então eu vou usar esse da Renata, mas as minhas olheiras, eu apliquei corretivo no vídeo anterior e eu já selei as minhas olheiras, então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui para você assistir, tá? Então esse pó aqui eu vou aplicar no rosto só para selar a base mesmo. Então eu vou pegar o produto, como ele não adiciona a cor, eu não me preocupo tanto com a quantidade que eu pego, porque ele vai só selar a maquiagem e vai fazer com que ela dure mais. Gosto de aplicar aqui no pescoço também, porque como eu sempre arrasto a base para o pescoço, o pó dá uma esfumada ainda mais nessa região. Prontinho, gente, apliquei o pó e a pele fica super sequinha, super... A base não transfere, o pó ajuda nisso, né? Ajuda a selar a base no rosto para que ela não fique transferindo, para que a maquiagem dure, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de automaquiagem aplicando o pó juntinho com vocês. Fiquem todos com Deus, grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!